A Paz do Senhor a todos os telespectadores do programa Impacto. Nesse dia eu quero compartilhar com você uma Palavra de Deus, que se encontra no Novo Testamento, a Bíblia Sagrada, no Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, versículo de número 31. Diz assim, Bem amigos, estamos diante de um fato histórico, narrado pelo doutor Lucas, na segunda viagem de Paulo. Paulo faz um plano para alcançar a asa menor. O desejo do apóstolo Paulo é que a boa notícia, o Evangelho, aquilo que transformou a vida dele, aquilo que ele acreditava, que é a cruz de Jesus, que a salvação para todos deveria chegar nos lugares aonde nunca se ouviram falar de Jesus. Porém, Deus não permitiu que chegassem naquele momento, naquele lugar, mudando a rota e o destino. E muitas vezes é assim que Deus faz. Ele muda a rota, porque para nós, nós podemos fazer planos, mas a resposta certamente sai da boca de Deus. Não que devemos não ter planos, devemos se organizar. Porém, a última palavra sempre é de Deus. Paulo, então, recebe a direção para chegar à Europa. No mundo antigo, ainda não era Europa, mas para lá seguiu, obedecendo a voz de Deus. E Deus tinha um propósito com aquela viagem. Junto com ele, formado uma equipe, e naquele lugar, ele não encontrou uma sinagoga aonde há reunião dos judeus para aprender a palavra e cultuar do Senhor. Porém, não havia esse lugar, porque não havia mais de dez pais judeus naquela região. Mas havia um lugar de oração. E todo bom judeu, ele procura um lugar para orar. Ele sabe orar, ele procura orar. É nesse momento que ele encontra uma equipe de mulheres que vão a este lugar para uma oração. E ele aproveita no caminho para falar de Jesus. E quando ele vai falando, a primeira pessoa, uma mulher, uma empresária no seu tempo, se converte a Jesus e é batizada nas águas, dando testemunho público de que agora ela é de Jesus. Em seguida, Paulo continua a sua caminhada. E há uma moça que tem um espírito de adivinhação e que ela dizia, estes são os homens de Deus e nos mostra o caminho do céu. Porém, aquele espírito não vinha do Senhor. Em determinado momento, Deus usa Paulo para que ela parasse com aquela fala e ela fosse liberta daquilo. Em seguida, pela libertação daquela moça, Paulo e o seu companheiro Silas são acusados e condenados sem direito nenhum de defesa. Lembre-se que, primeiro, Deus salvou uma empresária. Segundo, libertou uma moça. Essa moça gerava lucro para aqueles homens numa cidade fortificada de militares reformados e que tinha a autonomia de Roma. Paulo apanhou muito em praça pública e colocaram ele no cárcere de máxima segurança. Mas nem por isso Paulo e Silas deixaram de adorar a Deus. Nenhum momento reclamaram do que estava acontecendo. Pelo contrário, Paulo escreve mais tarde que ele tinha prazer em sofrer pelo Evangelho. Ele diz também em uma das suas cartas endereçada a Romano dizendo que nada pode separá-lo do amor de Deus. Não é a espada, não é o perigo, não é a fome, não é a protestade, não são as protestades organizadas, principados, que o vão separar do amor de Deus. Nada vai separá-lo do amor de Deus que foi revelado através de Jesus Cristo nosso Senhor. E há um propósito de Paulo estar nessa prisão porque lá há um homem, um pai de família que precisa conhecer esse Deus. Paulo e Silas começam a adorar a Deus, fazer o seu culto, primeiro com a nação e depois em seguida com louvores. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Talvez esteja em uma situação como se estivesse preso ou presa. A prisão significa para nós impossibilidade, não dá para sair, pode ser uma enfermidade, pode ser um problema, mas eu posso dizer e afirmar nesse dia que Jesus pode te ouvir e Ele tem prazer de te ouvir. E se você falar com Ele, Ele vai te surpreender. Deus vai mandar um terremoto, não é do seu jeito, é do jeito dEle. Ele vai trabalhar. E as coisas vão acontecer não como você pensa. então eles mexem com Deus. O clamor deles mexe com Deus. É nesse momento que há um terremoto naquele forte e então todos os ferrolhos são quebrados e todas as cadeias. Ali havia outros prisioneiros, mas eles não fugiram. Mas nesse momento, aquele homem, o carcereiro, que colocou Paulo e Silas no cárcere de segurança máxima, presos a troncos, ele pega a sua espada e ia se suicidar, porque para ele tinha tudo acabado, para ele todos tinham fugido. E a lei romana dizia que se ele deixasse um prisioneiro fugir, ele ia pagar com a própria vida. É por isso que ele pega a espada e vai tirar a sua própria vida. Estava tudo escuro, não havia luz, mas aonde tem Jesus, tem luz. Se você tiver um encontro com Jesus, o Espírito Santo passa a habitar na sua vida e você passa a ter luz. A igreja estava ali presente, a mais de 80 metros de onde estava aquele local, aonde estava o local, onde o moço ia tirar, o pai de família ia tirar a sua própria vida. Mas naquele momento, a igreja grita e brada, não faças isso, não tire a sua vida, estamos todos aqui, não faças isso, não tire a sua vida. A igreja está aqui por causa de você, por causa de você, telespectador que está ouvindo essa palavra. Não tire a sua vida, os problemas estão aí, parece que você está no fundo do poço, mas a igreja está dizendo que não tem jeito. E é nesse momento que o homem para aquele procedimento de tirar a sua própria vida e procura a luz para que possa encontrar de onde saiu aquela voz. É até quando ele chega até Paulo e Silas e pergunta, e faz a seguinte pergunta, o que eu devo fazer? Veja que está a primeira pessoa do simulado, está falando dele, a salvação é individual. Eu posso mostrar o caminho para o meu filho, mas eu não posso levá-lo. Mas ele pergunta, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? A igreja, então, em uma sua voz, como afinada, porque a igreja, ela fala de Jesus. A igreja, a igreja que vai morar no céu, ela fala de Jesus, a noiva de Jesus. É nesse momento que eles respondem, creio no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Em outras palavras, você precisa crer no Senhor Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Messias. Você crendo nele, não só você será salvo, mas você e o seu lar, você e os que estão debaixo da sua administração. todos serão salvos se vocês crerem no Senhor Jesus. E assim, aquele homem tomou a sua decisão e junto com ele, a sua família, porque levou a equipe para cá, para a sua casa e toda a sua família e todos que estavam debaixo da sua administração aceitaram a Jesus como salvador. Hoje estamos através desse programa para dizer para você que Deus pode te salvar, que tem solução para o teu problema, que a igreja está aqui. Participe dos nossos cultos em nossas congregações, da Assembleia de Deus Santana, pastoreada pelo pastor Lucifranc Barbosa Tavares. Temos cultos quarta, sexta, domingo pela manhã e domingo à noite. No tempo central, temos aqui também no domingo, na segunda, na quinta, domingo pela manhã e domingo à noite. vamos esperar por você. Não tire a sua vida. Há um índice muito alto no APA, um percentual muito alto de pessoas que tiram a sua vida. Não faça isso. Jesus é a solução para a tua vida e Ele quer não só salvar você, mas quer salvar a tua família. Deus tem um projeto e o projeto dEle é resgate, restaurar as famílias para que todos o adorem em espírito e verdade. Deus gosta de ser adorado e Ele escolheu a tua vida através desse programa para ouvir essa palavra. Não faças isso. Não tire a sua vida. Ainda tem jeito. A igreja tem a mensagem de Cristo e eu te convido para que você venha e participe conosco das nossas reuniões. Mas também, se você está tomando uma decisão agora de aceitar esse Jesus, que por Ele, nós vivemos, andamos por Ele, por causa desse amor que não podemos explicar, mas sabemos que Ele ama todas as pessoas e não faz acepção de pessoas. Eu quero orar por você para que você tome a sua decisão diante do Senhor. Pai, nós te louvamos pelo tempo que nos tem dado, pela porta que está aberta desse programa, o programa Impacto, aonde muitos telespectadores estão nos vendo, Senhor. pedimos que aqueles que estão com problemas, situações adversas e até pensando em tirar a própria vida, a Tua igreja está aqui falando do Teu Filho, o Teu Filho que nos revelou o Teu amor, que nos move, a Tua graça, que nos oportuniza e a Tua palavra diz, o Teu Filho diz que o Senhor veio para os enfermos, o Senhor veio para quem estava doente, não veio para quem está bom. portanto, Pai, para esses que nos estão nos vendo através da internet, através deste canal, Pai, sejam alcançados, que eles encontrem em Ti a solução para as suas vidas, que eles encontrem em Ti o verdadeiro amor, aquele que não abandona, aquele que investe tudo o seu tempo e todas as coisas para restaurar, que o Senhor perdoa, que o Senhor nos faz de novo, que o Senhor escreve uma nova história, assim como o carcereiro, não tinha mais chance nem oportunidade, mas a Tua igreja estava lá para dizer, estamos aqui, não tira a Tua vida, a Tua vida é preciosa, você é alguém, Deus precisa de você, Deus conta com você, portanto, Pai, trabalha nesse ser, trabalha nessa vida, trabalha nesse lar, trabalha nessa cidade, trabalha no nosso estado, trabalhe em nosso país, no nome de Jesus, o Teu Filho, que nos revelou o Teu amor, nós Te pedimos, em nome de Jesus, Amém.